Há apenas três membros de Starz agora, o Capitão Wesker, o Jill e a mim. Nós não sabemos onde está o Barry. Não existe uma vantagem universal, tudo depende de preferência. Se você acha que lidar com instalações de drivers e peças é um saco, um console para você será melhor e ponto. Se você se diverte pesquisando potências de placas de vídeo e não está a fim de pagar a Microsoft e a Sony para jogar online, ótimo, para você um PC será melhor. Eu também tenho meus motivos de preferir o computador para jogos, mas isso não me impede de reconhecer todas as vantagens de seja lá qual sistema esteja disponível. Somos todos jogadores, afinal. Esses remakes que a Capcom tem feito com os jogos do Resident Evil têm despertado dúvidas sobre o peso do jogo na máquina, porque originalmente eles foram lançados para o GameCube e naquela época não era comum termos interesse nas peças que compunham o console. Era só uma caixinha roxa que você empurrava os jogos lá dentro e pronto, rodava tudo lindo que nem mágica. Hoje em dia que estão começando a preocupar com o hardware que vem dentro do Xbox Series e o Playstation 5. E aqui vai uma dica de quem monta PC há anos. Não preocupa com isso não, uma das vantagens de se ter um console é justamente não ter que perder tempo com a parte técnica. Enfim, sempre que um jogo de Playstation, GameCube, Xbox ou qualquer outra geração é lançado para PC, fica aquele sentimento que o jogo vai rodar pesado. É claro que o computador que você usa no escritório ou na faculdade não vão rodar os jogos que você tem na sua sala, mas eles não são os únicos. Fora que só porque um jogo que foi feito para console sai para PC, não quer dizer que ele automaticamente vai rodar que nem lixo. Isso vai muito também da otimização do jogo. Os três primeiros Resident Evil que lançaram, aqueles originais mesmo da década de 90, para o Playstation 1, eram horríveis para PC. Eram tão mal otimizados que era mais fácil rodar o disco do próprio Playstation direto no drive usando um emulador. Emuladores já salvaram a vida de muitos PC gamers ao longo dos anos, principalmente aqueles que não tinham condições de comprar todos os consoles de uma geração. Hoje em dia, jogos de Nintendo 64, por exemplo, são facílimos de configurar e pôr funcionando. Alguns rodam até melhores do que rodavam no próprio Nintendo 64. Você percebe que seu catálogo de jogos aumenta drasticamente quando descobre que pode emular Atari, Super Nintendo, Master System e até jogos de fliperama com qualquer computador de supermercado. No vídeo em que analisei o remake do Resident Evil, eu falei sobre os cenários pré-renderizados das versões originais, e como essa técnica ainda foi usada no remake. A Capcom também usou exatamente a mesma técnica no Resident Evil 0, mas do 4 em diante ela já usava cenários totalmente em 3D. A questão é que esses cenários pré-renderizados são apenas bidimensionais. São literalmente um fundo e nada mais. É por isso que enquanto você anda, a câmera muda o ângulo ao invés de acompanhar o personagem. Mesmo quando você vira um corredor ou entra por uma porta, o jogo muda o ponto de vista e passa só uma ideia de que você está andando livremente em um ambiente tridimensional. Esse recurso deixa o jogo leve, porque o primeiro Playstation precisava desses atalhos não só para o jogo rodar direito, mas também para caber no CD. Limitações técnicas da época forçavam os desenvolvedores a conseguir determinados resultados tomando atalhos na criação. Aí surge a pergunta, então por que a versão de GameCube e posteriormente de PC ainda usou esse recurso se os dois dispositivos são mais potentes do que o primeiro Playstation? Primeiro, porque o diretor de produção queria ter uma segunda chance de realizar sua visão original. E segundo, o que uma vez representou uma limitação técnica, hoje é tido como um estilo artístico de jogos de horror e sobrevivência. Alguém lembra do Nocturne? Ele usou o mesmo sistema. Os jogos da franquia que seguiram, inspirados na bruxa de Blair, também fizeram uso da técnica. Então foi o Resident Evil que inventou essa técnica? Não, ela já era usada em jogos de arcade na década de 80. Mas o Resident Evil se inspirou em outro jogo de horror e sobrevivência, Alone in the Dark, lançado em 1992. A técnica de pré-renderização de cenário sempre foi muito usada também em animações. Ao invés dos artistas redesenharem o mesmo fundo em cada frame, eles faziam uma cena de fundo estática e dedicavam a maior parte do trabalho apenas nos personagens e objetos de cada cena. A técnica não é diferente para videogames, só que nesse caso é mais para economizar processamento do que trabalho. Quando você cria um cenário usando essa técnica, você libera recursos que podem ser dedicados no processamento dos personagens e objetos. Por isso a Jill e o Chris, por exemplo, são tão bem feitos e bem animados. Muitas vezes melhores do que personagens de jogos muito mais novos. Não apenas isso, mas nas imagens de fundo que são usadas, também pode haver uma dedicação maior nos detalhes, porque elas não serão renderizadas em tempo real pelo nosso computador. Então os criadores podem extrapolar nos efeitos de luz e sombra, renderizar a cena toda no estúdio usando o máximo de recursos que eles dispõem, e depois salvar aquilo pronto para ser usado no fundo dos jogos. Hoje em dia, com o advento do Ray Tracing, estamos fazendo exatamente o contrário, deixando todo o efeito de luz possível para ser renderizado em tempo real nas nossas máquinas. Então quando você ouvir que um jogo faz uso dessa técnica, aí sim, ele vai ser pesado feito um porco. Mas quando ouvir que determinado jogo usa a técnica do cenário pré-renderizado, pode relaxar e curtir, que provavelmente seu notebook velhinho vai rodar sem esforço, e sem perder nada da qualidade geral do produto. E quando esses jogos forem refeitos ou remasterizados na mesma técnica artística, fica perfeito para todo mundo, independente de dispositivo. Afinal, somos todos jogadores.